Bom, como estávamos falando aí, abertura aqui na Deparaíba, final da Série A2 da CAF, as equipes Rajada e também o Paysandu estão aí para essa belíssima final de campeonato da temporada de 2013. Junto com a gente aqui, Pedro Batista e também o Conselho está aqui para trazer para vocês todas as emoções dos 45 e mais 45 da final do campeonato da CAF, Série A2, Paysandu e também a equipe do Rajada. Pedro e o Batista, bom dia. Bom dia, ouvinte do Esporte Vale. O Esporte Vale, 12 anos, jornalismo esportivo, se faz presente aqui no AD Paraíba, na região norte da cidade de São José dos Campos, para acompanhar a decisão do campeonato da segunda divisão da Associação dos Clubes Amadores. de São José dos Campos, entre a equipe do Paysandu, equipe com uniforme azul e a equipe do Rajada, Martim Guimarães. Ao meu lado, o meu amigo, o Conselho. Bom dia, Conselho. A expectativa para essa decisão. Amigos do Esporte, bom dia. Uma temperatura agradabilíssima para a prática de futebol. E conversando com o árbitro, o Ronaldo Mariano Nascimento, ele está otimista. Ele diz que, graças a Deus, tudo vai correr bem entre as duas equipes e também com a torcida. Assim nós também desejamos. Aqui, veio, veio para o Haroldo, vai bater, era do Bate, não tem a massa, bateu, cortou no meio do caminho, cortou o jogador do Rajada, Martim Guimarães, veio. Aí quebrou o Paysandu no ataque, é um perigo, vai bater, bateu, reclamaram, não houve nada não. Agora o Rajada sai, sai para o meu amigo, o João Paulo do Cartório. O João Paulo do Cartório tocou, veio o jogador do Paysandu, toca na bola, o 17 para o João Bosco. O João Bosco vai jogar, vai virar embaixo, vira para o ponto de esquerda, que é o Vinicius, toca na bola, fez uma jogada bonita. Vai embora, Vinicius, toca na bola, o Rajada está tocando a bola, é o 9, centroavante, Alex, que veio buscar o jogo. Ele para, faz uma jogada bonita, vai na linha de fundo, cruzou, bateu, veio o goleirão, caiu errado, caiu errado. O goleirão Tuica, meu amigo, concílio. Rodrigo cruzou a bola e o goleiro, de uma força só em segurança, o Tuica, e quase que solta a bola, Pedro. Quase que solta a bola, não soltou o número 4, daí que fica o Paysandu, Danone, Danone é mais, Danone lançou, lançou. Para o número 10 da equipe do Paysandu Júnior, tocando a bola, o número 11, Luciano, virou, está certo, toca a bola, no meio do campo. Vai virar lá embaixo, vira lá embaixo, para a lateral, virou errado, o número 3, virou errado, pode jogar, voltou para o número 3, para o Fábio. O Fábio vai, jogou em profundidade, para o centroavante, o Danilo, ele vai bater, não tem ano, agora sim, saiu da grande área, tirou. Vem a equipe do Paysandu, está virando, está jogando bem o Paysandu, cortou o contra-ataque do Rajada Marquise Guimarães, pode armar um contra-ataque, armou para o Alex, ele vai embora, ele é perigoso. Ele faz, veio o zagueiro, cortou o Alex, brigando com dois jogadores, está muito recuado o time do Rajada Marquise Guimarães, meu amigo, o meu amigo Bonanino. É, recuou bastante, acredito que é um pouco de cansaço, né Pedro? Correu bastante no primeiro tempo, o gol não saiu, e está sentindo. É verdade, meu amigo, concílio, que para cansaço é ovo do codorna, meu amigo, concílio. Com o Caracu também, né? Até Caracu Caracu, acabou a cerveja Caracu, não é Bonanino, acabou, não existe mais cerveja Caracu, não sei não. Dota o cara da bola, o número 6 virou, é o número 6 da equipe do Paysandu, que é o Diego, o Diego tocou, tocou para o número 10, que é o Junior que leva a camisa número 10, ele vai, tocou a bola, levantou, aprofundado para o centro, não tem pedido, é o Matheus. É, é gol! A gente vem, chuá, 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 tem pranguinho na panela, tem pranguinho na panela. Ai que dou, ai que dou, do goleirão Josimar, meu amigo, concílio, que golasse o Paysandu fez. Beleza, levantada, cabeceada, e o goleiro Josimar não pôde fazer nada. A jogada, simplesmente colocou no canto direito do Josimar. Daqui a pouco a gente confirma o gol, a equipe do Paysandu quer mais, é o ponto à esquerda, é o Luciano, vai, inframou a equipe, a torcida do Paysandu inframou também. 1 a 0, tá difícil, tocando a bola do Paysandu, bola com o Junior, o Junior vai e para, toca a bola, agora sim, soltou para o lateral, que sai no diagonal, o Diego soltou, voltou para o centroavante. O gol, Danilo, Danilo, ele para, tá certo, Danilo é marcado, não foi falta não. Sai jogando, tá certo, o árbitro quer, quer fazer o que, quer parar, tá ganhando o jogo, é o número de 17, que é o João Bosco, o João Bosco tá difícil, tá difícil, tá difícil para a equipe do Rajada Martins de Maranhão. O Paysandu tem que tocar a bola, tem que valorizar, o Junior, ele vai, afasta, ele vai bater de pé direito, agora sim, sai outro jogador, é o Junior, o Junior vai cobrar, vai apitar, levantou, bateu na barreira, traiu, é gol. Gol! A gente fez, choar, 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 tem franguinho na panela, aí que dó, aí que dó do goleirão Josimar, foi ele, foi ele, Junior, bateu, a bola bateu na barreira, traiu o goleiro Josimar, não tinha chance de defensa. Bateu, levantou, cobrou o tiro, balma, saiu o goleiro Tuica, beleza, veio o jogador, põe na grande área, o Rajada tá lá buscando o gol, buscando o gol, buscando o gol, buscando o gol, meu amigo Aécio Bonani. É, o Rajada não tá morto não, né Pedrinho, se ele fizer um gol aí, esquenta a partida e o Rajada está em busca de resultado. É, o Rajada tá em busca de resultado, até agora é justo, né, Pronsílio, o resultado 2x0. O primeiro gol foi do Danilo Baiano para a equipe do Paysandu e o segundo para o Junior. O jogo em si, eles teriam praticamente equilibrado, mas a diferença são esses dois gols. Parece que vai haver, saindo, 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 saindo o jogador, vai sair, não é, tá saindo o jogador do Paysandu, cumprimentado. É, entrou o número 18 na equipe do Paysandu, meu amigo, meu amigo, consigo. Entrou o jogador 18, daqui a pouco nós vamos pegar o nome do cidadão aí, que é o Tatu, mas o Tatu faz um buraco nessa defesa. É, tirou, tirou, empapou, empapou, empapou o Tatu, vem acabar um buraco aí, vai pro encontro, tá fechadinho, a equipe do Paysandu, vai descendo a equipe do Rajada. A bola, o jogador do Rajada agora acordou, né, esse gol, né, tomando, tem que ir pra frente mesmo. No campeonato da divisão, tomando por dois, pode tomar de 10, de 15, a mesma coisa. É, não tem, não muda nada, né, 2x0 tem que ir pra frente. Desce a equipe do Rajada, tocando a bola, a equipe do Rajada, de Martins, de Martins, de Martins, de Martins, de Martins, não pode tocar a bola, não pode perder o jogador. Os fogos estão espocando aqui no AD, o número 17, o Evandro do Paysandu, ele toca a bola, vai virar aqui embaixo. Virou, jogou a bola, corta o jogador da equipe do Rajada, veio o número 7, tocando a bola, o Everton da equipe do Rajada. Martins, de Martins, de Martins, está perdendo 2x0, agora veio para o João Bosco, o João Paulo tocando a bola, virando a bola, perdeu para o 17, para o Evandro, que vai amar o contra-ataque. Agora vai, é o número 11, é o Luciano, ele vai fazer, vai matar, bateu, bateu, é gol! A rede fez, chuá, 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 tem franguinho na panela, equidó, equidó do Tuica. Foi ele, foi ele, Luciano, 1, 2, 3, Rajada 0, meu amigo, concílio, Luciano o nome dele. O Luciano ganhou a bola aqui pela esquerda e venceu a zaga na corrida e a bola foi xoxa, xoxa no canto do José Mora e acabou morrendo lá, fazendo 3 gols a 0.